Presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, diz que votação da Previdência ficará para a semana que vem, por falta de acordo. Parecer favorável à proposta estava inicialmente previsto para ser votado nesta quarta-feira. Solta a vinheta O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara dos Deputados, Felipe Franciscini do PSL do Paraná, afirmou nesta quarta-feira 17 que a votação do parecer da reforma da Previdência vai ser adiado para a semana que vem, por falta de acordo. A previsão na CCJ era votar o parecer favorável à proposta nesta quarta-feira. Franciscini disse que líderes partidários pediram alterações no parecer. Abro aspas Vou conceder o pedido e encerrar a presente reunião, para que possamos retomar na terça-feira 23. Fecho aspas Afirmou o deputado. Com informações de g1.globo.com e imagens da internet. Oqueena Oqueena www.真in Agree www. luminosimitari.com e imagens da internet. E aí E aí E aí E aí E aí